Transformação da barbearia de um seguidor, parte 2. A barbearia é dividida em dois ambientes, e esse é o primeiro ambiente. Então eu vou mostrar nesse vídeo tudo o que eu fiz pra redecorar essa parte. Primeiro eu fiz a mudança do piso com o piso vinílico. Pintei algumas paredes que precisava pra deixar um pouco mais clean. E agora eu vou usar um produto muito legal da Meu Rodapé, que é um painel ripado pra transformar essa parede dos balcões aí. E esse ripado é da linha Urban, na cor preta. Tem um cupom de desconto que vai aparecer aí na tela pra vocês. E é super fácil a instalação. Você faz a medição, corta com a ajuda de um estilete, molhado na água e no detergente. Vai tirando a película protetora ali do autocolante, e vai colando sozinho. Olha isso, gente, é muito prático. Sem contar que ele é muito chique. Olha isso, é muito bonito. A gente escolheu essa cor pra combinar com o móvel, e parecia que foi tudo planejado, sabe? E ficou exatamente assim. Então antes a gente tinha esse ambiente, que tava com muita informação. E agora, com a ajuda dos painéis ripados da Meu Rodapé, o ambiente ficou assim, ó. Super clean, ficou muito chique. Parece que o ripado faz parte do móvel da parede, e eu achei incrível. É isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Beijo!